Vocês se lembram de um filme chamado A Escolha Perfeita? Bom, eu não lembrava, sinceramente, não tinha lembrança desse filme, nem sabia que ele tinha feito tanto sucesso, a ponto do pessoal fazer agora A Escolha Perfeita 2. Depois eu fui pesquisar um pouco mais e percebi que talvez eu não soubesse da existência desse filme por uma questão de idade. Tanto A Escolha Perfeita como A Escolha Perfeita 2 são filmes que fizeram e estão fazendo muito sucesso junto ao público adolescente e eu não tinha essa informação. Aí fui assistir o A Escolha Perfeita 2, que está estreando agora nos cinemas do Brasil e percebo por que ele faz tanto sucesso. Antes de mais nada, vale uma explicação do que se trata o filme. Ele fala de competições de jovens estudantes no chamado Canto A Capela, que é uma coisa que eu também não conhecia. O Canto A Capela é aquele canto que é feito única e exclusivamente com as vozes dos cantores, sem nenhum instrumento musical. Eu acho que você se lembra dessa expressão, A Capela, em relação à última Copa do Mundo, que quando cantava-se o hino brasileiro, a música acabava e o estádio todo continuava cantando. E os comentaristas falavam, ah, estão cantando A Capela. Então é sobre isso que fala o filme. É aquela velha fórmula, que os adolescentes gostam muito, de competições musicais. O filme não é da Disney, é da Universal, mas é uma fórmula muito com cara de Disney. E por que o filme faz tanto sucesso? Porque ele mostra justamente essas histórias de superações dos jovens, a conquista dessa garotada, a busca pela fama e, claro, com muita música. O filme é bastante irregular, eu diria assim. Da mesma forma que ele tem umas piadas interessantes, umas piadas até críticas contra a sociedade americana, contra o jeito americano de ser, por outro lado, ele também traz umas situações cômicas bem desagradáveis, um pouco escatológicas, daquele jeito que o adolescente americano gosta, né, tipo o American Pie. Isso faz do filme irregular. Eu acho que essa é a palavra que melhor define a escolha perfeita. Só tem uma coisa que eu realmente não curti mesmo. O grupo que vai concorrer com os americanos, né, é sempre isso, né, os americanos contra o mundo. Mas enfim, o grupo que vai concorrer contra os americanos é um grupo musical alemão. E o filme detona a Alemanha, sabe, faz umas piadas assim bastante racistas, até desagradáveis. Prestem atenção nas letras que o grupo alemão canta nas competições. Eu achei isso meio intolerante, meio de mau gosto, enfim. Não estou falando politicamente incorreto, porque essa coisa de politicamente incorreto é uma bobagem. Mas tirando essa questão, dessa agressão, eu diria assim, contra a Alemanha, o filme A Escolha Perfeita 2, ele tem o mesmo potencial de fazer o mesmo sucesso que o primeiro episódio fez. Evidentemente, mais direcionado para os jovens, mais direcionados para os adolescentes e para quem gosta muito de música. Fica também, como curiosidade, para quem, assim como eu, não conhecia o chamado canto a capela. E você tem aqui no canal Celso Sabadinho no YouTube a chance de conhecer muito mais sobre cinema, os lançamentos da semana. A gente está aqui sempre atualizando esse nosso espaço com novos filmes, novos comentários. Entre, inscreva-se, fique à vontade, faça seu comentário, curta, e não deixe de fazer a sua inscrição no canal youtube.com.br, não, desculpa, youtube.com.br, canal Celso Sabadinho.